A tomada do poder pelos militares e os constantes protestos pró-democracia em Mianmar tem gerado uma divisão entre os monges budistas, líderes da religião majoritária no país. Enquanto a maior parte dos monges se posiciona contra o golpe de 1º de fevereiro e não aceita apoio das forças armadas, uma ala do budismo em Mianmar dá suporte aos militares. Estes, de maneira geral, são monges mais conservadores que acreditam que a democracia ameaça as tradições budistas. Boa parte, contudo, tem medo dos fardados e há também os ultranacionalistas que fazem campanha contra a minoria muçulmana. 90% dos 54 milhões de habitantes de Mianmar são budistas. O país tem meio milhão de monges e 40 mil monastérios. Até agora, a repressão militar aos protestos contra o golpe já deixou ao menos 824 civis mortos e prendeu mais de 5.400 pessoas.